Obrigado, eu sei que tem que trocar lá Oi Bruno Passou um fundo aí Nada bem não É poeca O Andy Pernet Eles estão em ponteiro Eu vou olhar a varanda Fundo é um Eu estou de mira a varanda aqui Eu estou com um de vida Ele está marcando Ele está marcando lá no fundo Tá os dois Matou o alp Boa Boa E aí, caralho 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 Quando é um Quando é um Quando lá, cara Sessenta Tá, caralho Tem Não está no volume não, né mano Tem 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 que saber Tipo, tem uma leitura básica do jogo O que está acontecendo e tal Tipo, surpreender em algum round é uma coisa, tá ligado Agora você querer fazer sempre é outra É uma coisa aqui Tipo, avancei e replay, tá ligado Porque as vezes o cara não estava esperando isso Bomb Cuidado com seus olhos Eu fico feliz Eu vou bangar aí e fazer a guerra lá Nada berra, fazer a guerra É isso Janela, janela cravada Correu, 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 correu 92, 77 Puro para a porta do B Tem janela Mano, tem uma janela do B cagadinha Correu Tem mais um Ganada de fumaça Ganada Peguei o homem do B Atomeado Não foi um sucesso É o pau dino, cara É o pau dino Caralho, velho Ganada Me perdi, cara Me perdi Olha o B Olha a bomba Olha o B Olha o B Olha o B Ganada Ganada Dois fundo A ruxado Voltou, voltou Vem, vem Vem, vem Calma aí, viado Calma aí, alô Tá fundo A Foi fundo A Foi fundo A Foi fundo A Missão, foi um sucesso Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Passou um O cara me atage Papei, papei, papei Não tá tirando na casinha aqui Não, não, tem mais novo Ah, mano, 57 na porta aí Janelinha, janelinha em cima Tá de alto ele, tá de alto Boa, matou, matou um base É um base É, acudai, é tudo alto, tudo é Abriu, vira, abriu, vira, abriu Isso também é bomba Só passou um Passou um, tá Vamos tá aqui então, cara Tá bom, meu culeão, bomba A missão foi assustada no bom Pode ter fruteiro aqui, velho Cara, o escuro morreu? Tá, o escuro morreu Tá bom, cara Abriu e fechando lá Baranda, o bom Último tava baranda Era do pack Tava baranda Em cima do pé Acho que é Coitinho Tá no ar aqui, culeão Tá no ar com o leão Caralho Tá no ar, na defesa Caralho Caralho Janelinha Janelinha do ar lá Tá em cima, em cima no ar Passou 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 Ele não te viu, viado Ele não te viu, viado Ele viu sim Ele viu sim É igual, abri fundo B Vai varanda aí, o Deraxame Fumacinha Caralho Caralho O cara mandou até o emote Tem varanda? Ele tá em que? Tá enxergando algo? Fundo de varanda Entrou B Um entrou B Só um B Ele passou pra varanda Ai meu Deus Que merda em... Headshot Nossa, o cara foi do B pra base Tem um fundo B Olha, olha a varanda sobe O... o fundo aí O... o amigo agora tá tudo lá, cara É Tem dando a base ainda, cara Aham Ele carreirou o frente Olha ele também Eles viraram o A, cara Direito Olha ele aí A missão falhou Ah vai Encobrito os rastros Só vocês não encalou Não é que isso vai ser Headshot Headshot Foco no buraco Foco no buraco Domina... domina o fundo B Ah, o meu Deus É um varanda, é bom. Bacia! Tá, vou pegar um lugar aqui por cima. Pode ir. Ah, não matei. É, a casinha abriu. Ah... Beleza. Aí. Ah, mano. Caralho. Caralho. Beleza. Alá, o outro vem, mano. Tem um fundo B. Pode estar baixo já. Alá. Alá, multi kill. Uuuuh. E... Uuuuh. Ah... Paius. Faiar na churra! Falou! Tá enxergando algo? Tá enxergando algo? Tá enxergando algo? Mano, é escuro, escuro, escuro Eu passo o escuro Escurados pro baixo Entrou, 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 entrou Matei hack Calma, calma, segura Calma, calma, calma Tem muita costa, pegou, pegou Boa, boa Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Se movam Não, mandei não O que que você falou do Inésis? 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 Para, cara, para, cara Não falei nada disso, cara Você falou, mulher Depois eu vou explicar, cara Calma aí, depois eu dou um jeito Tá enxergando algo? Bom Fumacinha 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 Muita coisa veio Aham, pegou o ato Peguei a janela Cinco, oito, oito, oito Temos Argueu, largueu Passou, passou, passou Passou a minha queimba aí, família Largueu o B aí 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 Cuidado Largueu o B aí Cuidado É um trono, mano Aí do B aí Tem, ó Tem mais, ó Vô, vou Calma, f*** Tô jogando bem Peguei Mais Um bom 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 já Dando bom já Vendemos Vem, 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 vem Mais um, cara Ele só responde através de Pix? Pô, mano Você tá vendo o jeito que a partida tá, né, cara Não dá pra ficar prestando atenção no chat 100%, gente Eu leio o chat quando dá Quando o round vira, algo do tipo, cara Vocês também não ajudam, né, véi Parece até que vocês não assistem a partida Os caras estão entrando bomb Faltando 10 segundos, cara Então eu faço o quê? O Global Risk ganhou Missão, eu peguei ele pulando da torre Maluco mesmo Ok, se move Oi Smoke Ai, parei que eu botei aqui Depois é assim que vai se mover Vai numa caminha que eu vou Deixa eu jogar na merda Olha a bomba Olha a bomba Recuperem a bomba Peguei, peguei esse burro Peguei o burro Peguei A missão foi um sucesso E aí, 2J, salve